Vamos logo falar pra eles onde a gente vai, né? Sim. Onde que é? O cinema! Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começou mais um vídeo, gordinha! E mais? Antes de mais salada, galera, redes sociais aparecendo pra vocês aí, também todos os links dela estão na descrição, segue lá! Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal! Exatamente, favorita, compartilhe se você gostar do vídeo e também se inscreva no botãozinho vermelho embaixo se você chegou agora e ative esse sininho maravilhoso do YouTube, que mesmo ele sendo bugado, você tem que ativar, demorou? Assina lá pra não perder os próximos vídeos! E hoje acabamos de comer aqui no Asiris, uma comidinha muito asiática! Hoje nós vamos fazer algo bem diferente! Eles já sabem, tá no título! É verdade! Provavelmente tá no título, não sei, às vezes eu mudo, né? Mas hoje vamos fazer algo que você nunca fez nos Estados Unidos! Vamos logo falar pra eles onde a gente vai, né? Sim! O cinema! Sim, minha primeira vez, hoje a gente vai assistir Doctor Strange e qual que é o outro? Mona! Estamos decidindo ainda! Doctor Strange, pra quem não sabe, é Doutor Estranho no Brasil, tá? É um filme de herói, eu nunca assisti, a Abby também não, e a gente vai assistir a primeira vez juntinhos no cinema! Galera, a gente veio aqui na TJ Maxx antes, né, pra dar um tempinho. Sim! A Abby tava vendo aqui uns véus, 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 véus ou véus? Véus! Porque não tem ele no final! Ah, fala aí pra eles! E tem várias coisas aqui que eu curti, na verdade são cachecões, mas nós que usamos o véus, colocamos na cabeça mesmo! E o preço tá bom? Sim! A maioria custa mais dólares! É! É, como a Abby disse, aqui a TJ Maxx, galera, é como se fosse a Marshall, Ross, são coisas que são novas, mas não tão sendo mais vendidas nas lojas e acaba sendo vendido mais barato aqui, né? Exato! Tem outros aqui, ó! Olha quantos! Opções! Ah, baby! Tem um de melancia aqui, ó! Não é tua cara? Não! Ah! Uma cara de melancia? Não! Vira pra cá! Deixa eu ver essa cara de melancia! Acho que não! Gordinha! Ui! Galera, a gente tá aqui, ó, na seção do que? Sapatos! Sim! E se liga, eu achei só um tênis de marca, que é da Nike, esse aqui, ó! Bonitão, ó! Tá custando... era 53, tá por 40, galera! Bonito, bonitão! Tem alguma bota aí legal, barata, pra mostrar pra galera o preço? Ah! Tem essa bota aqui, da marca Steve Madden, que é uma marca bem conhecida, pelo menos aqui, e tá por 49. Hum! E quanto tava antes? 70, mas provavelmente em outra loja custaria mais. Preços baratos, galera! E bons! Sério! Muito bom! Tanto o Marshall, tanto o Rossi, aqui também é TJ Maxx! Sabe o que eu tava pensando? Que é sempre quando a gente vai nessas lojinhas... Se você quer vir nos Estados Unidos, aqui tem muita opção pra você decorar sua casa! Sim! E barato! Tá? Quadrinhos, galera! Ó! Por exemplo, do Star Wars! Ó que louco! 15 dólares! Do Chewbacca! Por 10! Tem uns assim também, ó! Por 17! Tem um Pug ali em cima! Não é um Pug! É outro time! Lá, galera! Tá por 13! E são opções baratas, galera! Aqui tem muita opção pra você decorar sua casa assim, baratinho! Sim! Né? Uma maquininha de Pac-Man! Por 2 mil dólares! A minha sogra ia amar! Sim! Ela é fanática por Pac-Man! Música Chegamos, Gordinha? Sim! Aí! Alguns dos filmes que estão aqui em cartaz, né, Gordinha? Que estão aqui fora pra você saber qual que você quer assistir, igual no Brasil! Aqui no Belville, galera! Lembrando que esse aqui onde a gente vai, não tem tanta opção! Tem as mesmas opções, mas tem algumas a mais nos outros lugares! Sim! Um deles é naquele Green Hills, tem um cinema lá! E qual que é o outro? Shopping que também tem? Ó, Green Mills! E lembrando que lá também é um pouquinho mais caro que aqui! E lá tem muito mais vezes filmes em 3D do que aqui! Aqui é bem raro! Às vezes tem, às vezes não tem! Os filmes que tem aqui é esse Miss Soul Lane, eu acho que é isso! É isso, Gordinha? Miss Lawn! Miss Lawn! Isso aí! A Dona Miss Lawn! O desenho do Moana! Mas é com... Com Brad Pitt! Allied! Não faço ideia do que se trata! Esse eu e a gente vi o trailer! Que é do Office Christmas Party! Tem esse aqui também que é o... Fantastic Beasts! É isso, Gordinha? Sim! Dizem que é aquele da continuação do Harry Potter! Não sei se é isso! Tem esse... Incarnate! É isso? Incarnate! Incarnate! É... Pela capa, tô legal! Não vamos assistir esse! É? Vai assistir esse aí? Não! Tão legal, né? Parecia assustador! Tem esse desenho aqui também que são os Trolls! É o desenho lá do Carinhos Trolls! É! Não é? Não! E o que a gente vai assistir! Que é qual, Gordinha? Doctor Strange! É, galera! A gente decidiu e optou por assistir o Doctor Strange! Isso! Galera, rapidinho! A gente já tá na sala! Não consigo gravar que tá já passando algumas coisas! Daqui aos minutos vai começar! E depois, quando a gente sair, a gente fala o que a gente achou! Certo? Que não dá! Tá muito áudio, muito alto e músicas famosas! Eita! Frio! Olha isso, ó! Bom! Vamos lá, Gordinha! O que que você achou, mas sim, da Spoilers, né? Porque é um filme recente! E aí? Eu gostei muito! Eu achei os efeitos especiais que fizeram no filme! Sensacionais! Incríveis! Super impressionantes! Eu fiquei assim durante o filme! Eu tava comendo pipoca e era tudo slow motion! É assim! Sem falar Spoilers! Você acha que vale a pena vir assistir o filme? Sim! Cinco estrelas! Vou dar nota quatro e meio, quase cinco pipocas! Porque eu perdi uma parte do filme porque eu não sei o que aconteceu que eu cochilei, eu não sei o que aconteceu mesmo! O filme é muito bom! Eu perdi só o finalzinho, né baby? É! Outra coisa é que... Esperem as letrinhas, tá? Acabarem! Porque tem algo aí que aparece no final! Uma parte de gente saiu da sala e perdeu isso! É! Nós quase perdemos! Estávamos em pé e aí apareceu uma coisa no final e sentamos de novo pra ver aquilo! Preços! Nós dois gastamos quanto aqui total? Foi onze as duas entradas! Pipoca! Tu gastou quanto numa média? Foi sete alguma coisa, né? Acho que sim! E uma coca pra mim, não pra eles! Pequena! Que pra mim seria uma média! Eles chamam de pequena, mas era assim! É! Não! Era maior! E quanto? Acho que era três ou quatro dólares! Por aí, né? Algum valor por aí! Se você for somar tudo... Total aí deve ter dado uns vinte e quatro, vinte e cinco galera! Não me lembro! Mas os preços são bons! Outra coisa que é muito importante falar galera! Que você tem uma opção de comprar em... Eu compraria em janeiro! Que compensa! Que é um balde gigante! Gigante! Que você paga ele uma vez e depois toda vez que você vier durante o ano, você paga só quatro e cinco entra e enche o balde! Exatamente! Vale muito a pena! Com certeza! Pra quem gosta de ir no cinema, especialmente se você gosta de ir com alguém, compensa muito! Sim! Agora abre que é ir tomar um cafezinho e bora no Starbucks! Né? Vamos! Simbora então! Qual que foi o que você pediu? Chestnut Farolene Latte! Galera! Tem essas épocas de final de ano, é interessante que no Starbucks eles... acho que todas as épocas importantes né? Todo inverno eu sei que eles criam sabores diferentes de cafés quentes! E esse todo ano muda né? Sim! Às vezes eles repetem o sabor, se for um sabor que teve muito sucesso! Vendeu muito no caso né? Exato! Eles colocam tudo no italiano! Diga pra eles o gosto, qual a sensação? É uma sensação de café, com açúcar e um pouquinho de gosto de castanha! Mas galera mais uma coisinha que eu quero falar que é, não sei se é um conselho, se é uma dica, mas quando você tá com a pessoa que você ama, é bom, é bom demais! Se você pode, se você tem condições, pega um dia da sua semana e faz um rolê igual a gente fez hoje! Vamos comer, pegamos um cinema, apesar de eu ter poncado um pouquinho, e depois finaliza com um cafezinho, depois vai pra casa, tome abraçadinhos, porque é muito, muito bom, é muito importante fazer isso com quem você ama, principalmente! Sim! Eu acho que o amor é sempre uma escolha, nós decidimos nossas prioridades na vida. Nós temos a escolha de sempre colocar nosso amor na frente, ou de colocar outras coisas, como trabalho, outras pessoas... Dinheiro! 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 Na frente! E se você quer ter um casamento saudável, se você quer ter amizade saudável, se você tem que dar prioridade às pessoas que você ama! Faça de tudo pro que você ama! Sempre! Não é, gordinha? Não é, gordinha? Não é, gordinha! 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 Porque o que eu sempre às vezes converso com a Abby, o tempo passa muito rápido, e não podemos ficar desanimados e deixar essas coisas afetar alguma relação. Então, aproveite o máximo que você puder, tá bom? Sim! Igual a gente vai fazer agora. Vai aproveitar aqui, eu não posso tomar café, ela vai poder tomar, eu vou tomar o resto da minha água. Oh, tadinho! Mas é isso, o importante é estar junto, o importante é dar amor e carinho, que é muito bom, principalmente quando é com quem você ama do fundo do coração. Tá bom? E tchau, que agora a gente vai se amar ao fundo. Galera, não se esqueça de deixar o seu like, favorita, compartilha, segue as redes sociais que estão todas aí na descrição, que a gente tem feito lives lá no Facebook também. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Doutor Estranho. Sim, Doutor Estranho, Doctor Strange, em português, Doutor Estranho. Coloquem aí nos comentários pra saber se vocês assistiram o vídeo até o final. Demorou? Até o próximo vídeo, galerinha do mal, galerinha feroz, galerinha bochechuda, galerinha gorducha. Tamo junto! Misturado! E... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto